Hoje vamos comprar temas, e o tema de hoje vai ser Divertidamente. E primeiro vamos começar, gente, pela principal, a personagem principal, que no caso é a Ryla. Gente, eu tô tentando comprar o tema, só que simplesmente não tá dando certo, porque o tema é muito longo. Gente, então a gente vai ter que dar uma abreviada aqui, porque não tá dando certo, então a gente vai deixar Divertidão. Era pra ficar divertida, né, mas eu cliquei no M sem querer, então ficou Divertidão. Eu espero que eles entendam. Gente, é a Ryla do Divertidão Verde. É tipo, infelizmente dois, entendeu? Mas eu juro que ela vai ficar bonita. Ok, gente, começou a partida, e eu tô muito ansiosa, porque eu quero fazer a Ryla toda bonitinha, entendeu? Eu sei que ela tem o cabelo loiro, que ela usava uma blusa de arco-íris, só que eu não sei se tem como deixar, tipo, ela com a blusa de arco-íris. E também que ela usa um moletom azul, que é mais a cara dela, né? E ela também tem aparelho. E não tem como ter aparelho no Dress to Impress, era pra ter. Então, enfim, a gente vai colocar uma franja, que ela também tem uma franjinha loira. Eu espero, gente, não fazer a Ryla do Infelizmente 2, ou Destruindo Mentes 2, de tão feia que ela vai ficar. Mas eu juro. Gente, sabe o que eu tava pensando? Em fazer, em deixar, tipo, uma mechinha vermelha. Mas não sei, gente, é só uma ideia que eu tive aqui, porque eu vou deixar a foto de inspiração no que eu tava pensando aí na tela. Mas eu acho melhor não, acho melhor fazer a Ryla, não a Ryla e a adolescente. Eu não sei, gente, eu não sei. É porque eu tô tão ansiosa pra fazer a Ryla e ela também tem um rabo de cavalo, gente. Cabelo amarradinho, todo bonitinho. Enfim, a gente terminou ela aqui. E aqui, gente, na sala VIP, tem um moletom muito bom. Olha isso, cara. E agora a gente vai colocar um azulzinho, que é um azulzinho mais clarinho, eu acho. Não é tão assim. Talvez é assim, gente. Eu acho que é essa cor. O que vocês acham? Vocês acham que eu tô acertando na cor do moletom da Ryla e sim ou não? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Vocês acham que eu vou conseguir fazer a Ryla bonitinha? Deixa aí também nos comentários. Gente, sério, já aproveita também, deixa o like e se inscreva no canal se você não for inscrito. Porque atualmente eu estou fazendo muito conteúdo de Dress to Impress. Então se vocês gostarem, eu vou estar trazendo mais. Gente, agora vamos tentar fazer a blusa de arco-íris dela. Vamos ver se aqui em padrão tem alguma coisa. Aqui não tá carregando nada e eu tô perdendo tempo. Enfim, gente. Agora vamos procurar arco-íris. Talvez esse de tigrinho. Nossa, não. Infelizmente, gente, é o único arco-íris que tem aqui nesse jogo. Mas enfim, vai ficar isso por enquanto. A gente também precisa de uma calça. Uma calça preta. Porque... É a calça que ela usa, né, gente? Eu não lembro ela com outra roupa, não. Pra falar a verdade. Mas eu juro, gente. Eu assisti o 1 e o 2. E eu achei incrível, tá bom? Não venha dizer... Ai, mas ela não gosta de Dress... Ou de Dress to Impress. De divertidamente não. Porque ela não lembra de nada. Gente, eu só sou ruim da memória, cara. Eu sou que nem a Dory. E agora a gente vai colocar um tênis, gente. E o tênis, eu não lembro direito. Eu acho que é tipo um all-star. E também, gente, deixa aí embaixo nos comentários. Qual tema vocês querem que eu traga? E eu também vou trazer outros personagens do Divertidamente. Vou trazer alguns aqui ainda, né, gente? Mas eu ainda vou fazer outro vídeo de Divertidamente. Então deixe os próximos personagens que vocês querem que eu faça. Agora vamos fazer a maquiagem da Riley. A cor do olho dela é azul, gente. Só que ela tem um olho bem grande. E eu tava procurando um olho grande. Só que, gente, eu não tô conseguindo encontrar. Esse foi o que eu mais gostei, gente. Esse olho. Agora vamos colocar uma sobrancelha dela. Se bem que nem aparece aqui, né? Então agora vamos procurar uma boca. Porque, tipo, gente, eu tava querendo uma boca com aparelho. Eu queria muito que tivesse aparelho aqui. Nessa boca aqui ia ficar perfeito. Mas, enfim. Talvez pudesse ser um código, cara. Mas, enfim. Vamos colocar essa boca aqui porque eu achei que combinou bastante. Gente, eu só tenho 12 segundos. E eu tava procurando essa bolsa por todo lugar. E agora eu preciso urgentemente pintar essa bolsa de azul. Porque, nossa, a gente literalmente perdeu muito tempo, gente. Me perdoem. Mas vamos ver como ficou a Riley das outras pessoas. Essa daqui, gente, me perdoem. Mas eu não gostei muito. Ah! Ela imitou. Ela não... Eu não sei, gente. Ela ia fazer o que eu ia fazer no caso. Que era pintar a franjinha de vermelho. Ela pintou a franjinha de vermelho. Eu gostei, mais ou menos. Agora vamos ver a próxima. Caramba, gente. Essa daqui tá muito bonita. Só que... Eu não sei. Eu não acho que ficou tão bom assim. Não sei, gente. O que vocês acharam? Ela tá parecida com a Riley? A próxima aqui, gente. Eu não achei que ela tem nada a ver com a Riley. Eu achei... Não sei. Tá fora do tema, gente. Não gostei. Desculpa, mas eu não gostei. Gente, a nojinho do nada. Tipo assim, ok. A nojinho. Ela é fofa. Ficou muito bonitinha a roupinha. Só que, gente, o tema era a Riley. O que que tá acontecendo? E agora, gente, sou eu. O que vocês acharam? Que nota vocês me dariam? Quantas estrelas vocês me dariam? Sério, podem ser sinceros. Vocês acham que eu fiquei igual? Sim ou não? Porque eu achei que eu tava uma cópia. Eu achei muito parecida. Gente, a ansiedade invadiu a passarela. E... E... Olha isso. Ela tá igual mesmo. Eu odeio três estrelas, mas eu lembrei que era a Riley. Então eu coloquei uma estrela. Gente, como assim? Não, tipo, eu fiquei muito feliz por eu ficar em terceiro lugar. Mas aquela menina, a segunda menina, não tinha nada a ver com a Riley. Gente, tudo bem. Enfim, né? Vamos pro próximo personagem. E o próximo personagem vai ser o Tédio de Divertidamente. E ele é o Enui, né, gente? Eu não sei se é assim que se fala ou se pronuncia. Mas eu acho ele muito legalzinho. Tipo, ele é o Tédio, né, gente? Mas, apesar dele ser o Tédio, ele é um personagem legal. Então, bora começar, gente. Tipo assim, eu espero que essas pessoas entendam. Porque eu, literalmente, não coloquei que era Divertidamente. Então, se as pessoas fizerem ao contrário de Divertidamente, vai ser tipo... Hum, ok. O Tédio, ele é um pouco lilás, né, gente? A cor dele, um lilás meio cinza. Eu vou deixar aí a foto na tela pra vocês verem. Que eu não tô ficando louca. Ou talvez esteja e eu prove isso. Mas eu acho, gente, que na maquiagem eu vou dar tudo de mim, tá? Porque eu sei exatamente como que eu vou fazer ele. Primeiro que o olho vai ser cansado. Tem um olho aqui, gente, que é exausto. Esse. Esse daqui é perfeito. E o olho dele é tipo azul ou é roxo. Mas eu acho que é azul mesmo, gente. E a sombrancelha, gente? É uma sombrancelha tipo assim mesmo, né? De Tédio. Gente, olha o que eu encontrei aqui. Esse negócio... Meu Deus. Eu achei a cara do Enui. Tipo, sabe quando a pessoa tá exausto, cansado? Exatamente. O Enui. E eu tava enfeitando demais essa maquiagem. Mas eu vou parar agora, gente. Eu acho que é melhor eu tirar essas coisas. E vou deixar a cara dele só cansada mesmo. Acho que assim, gente, tá muito melhor. Agora vamos colocar... Eu não sei porque eu dei essa volta. Mas agora vamos colocar o cabelo do Enui. A parte pra mim é um pouco difícil, gente. Tipo, eu sei diferenciar roxo e azul. Mas aqui é um pouco um roxo mais escuro, entendeu? Mas tem umas pessoas que falam que o cabelo do Enui é azul. Enfim. Mas deixa aí nos comentários. Vocês acham que o cabelo do Tédio é azul ou roxo escuro? Aí fica com vocês, né? Aí, gente. Olha só. Eu acho que eu consegui fazer o cabelo dele. Bonitinho. O que vocês acham? Porque, na minha opinião, tá muito bonito. Não podemos nos esquecer do celular roxo, cara. Incrível. E aqui também, gente, tem o boletom, né? Esse boletom aqui da sala VIP é muito útil. Credo, ele é muito bom. Gente, encontrei uma calça. Só que sim. Eu acho que eu perdi tanto tempo. Que, na maquiagem. Que, tipo, são tão poucos segundos. E eu tô aqui. Não consigo colocar a cor certa. Tá, gente. Eu acho que eu não tô cinco estrelas. Mas acho que eu mereço pelo menos quatro ou três, tá? Porque eu também não tô tão ruim assim. Ok. Esse daqui não tá parecendo o Enui, não, gente. Não tá parecendo o Tédio. Eu vou dar uma estrela. Gente, simplesmente eu aqui, olha. Eu tenho uma pose perfeita. Porque isso aqui é a pose do cansaço. Olha isso. Eu saí literalmente o Tédio. Essa daqui, gente, eu também vou dar uma estrela. Porque eu não achei parecido. Do nada a tristeza que invadiu a passarela. Gente, essa aqui até que ficou um pouco parecida comigo, viu? Essa daqui, gente, eu gostei demais. Porque é a personalidade dele, né? Só que... Não tá muito parecido com ele do filme, não, né? E os vencedores são... Gente... Não, literalmente. Tipo assim, porque... Não. Gente, me perdoem, mas... O que aconteceu aqui? Sério. Porque a menina não tava nada no tema. E agora vamos pro próximo tema. E o próximo tema, gente, adivinha. Esse daqui vai ser muito bom, cara. Porque é simplesmente a nostalgia. E a nostalgia é aquela velhinha... Eu vou deixar tudo aí na tela pra vocês verem, gente. É aquela velhinha fofinha. Então, eu quero muito fazer ela. Gente, começou. E eu tô muito animada. Porque simplesmente é a nostalgia. E eu gosto muito dessa personagem. Porque eu sei exatamente como eu vou fazer ela. Primeiro, vamos mudar a cor, né, gente? Porque aqui a gente tá roxa. E a nostalgia é apenas uma velhinha. Nessa maquiagem, eu prometo caprichar. Porque eu vou deixar ela parecer uma velha. Vocês vão ver, cara. Porque é... Tipo assim, é difícil. Na verdade, eu não sei se tem ruguinhos aqui, gente. Tipo, eu sei que tem algumas coisas, sabe? Que eu vou fazer e tals. Mas, enfim. Bora colocar o cabelo que eu sei exatamente qual eu vou usar. Que vai ser, gente. É um novo, que é esse daqui. E a gente vai deixar branco. E também eu tava querendo misturar com esse outro cabelo. Será que fica legal? Enfim, vou deixar assim por enquanto. E agora vamos voltar pra nossa maquiagem. Pra maquiagem, gente. Ah, o olho. Tem um olho aqui que é fechado. Então, eu quero encontrar ele. Porque o que eu vi, né? Uma fotinha dela. Ela tava com o olho fechado. Então, eu achei assim. Perfeito esse olho. E a boca, gente. A boca, ela tava com um sorriso bem grande. Só que eu vou colocar uma boca assim, normal mesmo. Gente, e agora vamos pra parte do contorno do rosto. Que eu acho que o contorno do rosto ajuda bastante. Olha isso, mano. Deu uma aparência de velha pra personagem muito grande. Gente, ou eu tô doida? Vocês também tão vendo isso. Porque eu tô achando que ela tá muito velhinha, cara. Mas eu juro que eu vou fazer a nossa nostalgia muito fofa. Igual a do filme, né? Pronto, gente. Eu acho que a maquiagem dela vai ficar assim. O que vocês acharam? Vocês acharam que ficou boa? Enfim, dê a sua opinião no final. Porque eu ainda vou ajeitar ela. Vocês vão ver que eu vou arrasar, ok? Gente, encontrei um moletom assim, perfeito. E aqui tem flores, né? Ou seja, vai ficar muito fofinho. Porque eu vou colocar florzinhas. Olha isso, cara. Literalmente quase o casaco da velha. Entendeu? O casaco da nostalgia. Eu simplesmente achei incrível. Achei, gente. Achei os óculos dela. Vai ser esses óculos aqui. E eu vou deixar ela muito fofinha. Olha isso. O que vocês estão achando, cara? Porque eu tô achando, assim, incrível, tá? Na minha cabeça isso tá ficando muito bom. Mas aí tem aquele negócio, né, gente? Posso ser que seja só na minha cabeça. Mas eu espero que não. Gente, eu vou pegar esse copo aqui. E vou transformar ele num cafezinho. Porque eu lembro da nostalgia tá segurando um café. Eu acho que era um café, né, gente? Ou eu tô ficando maluca, eu não sei. Mas isso aqui foi uma boa ideia. Vai, fala a verdade. Foi uma boa ideia. E o sapatinho, gente, que a gente vai usar vai ser esse daqui da nova atualização. E a gente vai deixar ele pretinho mesmo. Opa, gente. Começou o desfile. E vamos começar com... Comigo! Gente, ok. Eu não sei que pose eu coloco aqui. Porque eu não sei qual pose a nostalgia usaria. Mas... Enfim. Que nota vocês dão para a nostalgia que eu criei? Deixem nos comentários. Porque, nossa, eu adorei muito fazer ela. E, gente, é... Eu também não coloquei divertidamente. Então tá tudo bem. Essas pessoas... Tipo... Sei lá. Tá tudo bem. Gente, fizeram a princesa Jujuba. Tudo bem. Eu acho que ela é uma nostalgia. É. Mas ela ficou muito bonita mesmo. Um pouco injusto, tá? Eu tô quase chorando aqui. Mas eu entendo, gente. Eu juro. Eu entendo. Tudo bem. Tudo bem que eu fiquei bem chateada, né? Porque... Mas tudo bem. Eu não coloquei ali que era... E as pessoas estão brigando, tá? Eu não coloquei que era divertidamente. Enfim. Vamos escolher o nosso próximo tema. Pronto, gente. Cumpri o nosso próximo tema. Eu coloquei medo divertido. Mas, enfim, né? Espero que as pessoas entendam dessa vez. E se você não entendeu por que eu não tô colocando divertidamente... É porque não tem como, gente. Porque é muito longo. Então eu tô colocando assim. Começou, gente. E eu simplesmente vou arrasar dessa vez. Eu vou colocar meu nome, gente. Eu vou dar meu nome. Porque eu vou ficar linda, perfeita, maravilhosa. Eu vou ser o medo mais bonito daqui, viu? Primeiro que a gente vai ter que colocar uma cor aqui, né, gente? Que é tipo lilás mesmo. É mais um lilás assim. Porque o Enui, na minha cabeça, é cinza, né? Tipo um cinza. Um cinza puxado pro lilás. Mas eu acho que assim... Tá bom. Eu acho que assim... O medo é dessa cor. Eu tenho certeza. Aqui na salinha VIP, gente... A gente tem uma blusa perfeita para esse momento, cara. Porque... Olha só. Essa aqui é a blusa exata do cara. Meu Deus. E aqui também, gente. Em padrão. Tem como a gente colocar a camisa listrada. Só que eu tava em dúvida. Em qual seria, tipo... A mais parecida, entendeu? Mas ficou assim, gente. O que vocês acharam? Porque eu achei super parecida. Agora vamos fazer a maquiagem dele. Porque eu tô querendo muito fazer essa maquiagem. Primeiro, gente. O olhar. O olhar é um olhar, tipo assim... De coitadinho, né? Um olhar de assustado. E a sobrancelha também. É tipo... A mesma face, assim... A expressão da tristeza, né, gente? Ou não? Gente, eu acho que assim tá perfeito. Eu acho que eu não preciso mais colocar mais nada. Porque ele tá perfeito assim. Agora vamos pra outro lugar. Que vai ser o cabelo, né, gente? Vamos agora colocar um cabelo. E eu acho que eu vou fazer o medo mais bonitinho que vocês vão ver hoje, tá? Porque esse cabelo aqui tá muito incrível. Falo sério. Gente, encontrei os sapatos que eu vou estar usando. Porque eu acho que esse daqui lembra muito os sapatos dele. E o sapato dele é marrom. Só que eu acho que eu errei um pouco na cor aqui. Mas eu vou mudar, eu juro. Gente, encontrei a calça. Essa calça aqui vai ficar exatamente ideal, entendeu? Nossa, cara. Eu tô muito apaixonada pelos meus personagens do Divertidamente. Gente, eu acho que eu tô pronta. Eu acho que eu tô pronta pra arrasar. E vocês? O que vocês acham? Acabou o tempo, né? Se eu não tava pronta. Enfim. Acabou o tempo, já era. E eu acho que eu tava pronta sim, gente. Agora eu vou pegar uma... Uma pose muito boa. Não é essa. É essa, gente. Olha isso. Isso aqui tá a pose do medo, cara. Olha isso. Ficou muito bom. Nossa, que nota vocês dão pro meu... Pro meu visual do medo. Essa daqui, gente. Eu achei ela muito fofinha. E os vencedores são... Gente, finalmente eu fiquei em primeiro lugar. Quem aí acreditou em mim, gente? Que nota vocês dariam para as minhas roupas? Por favor, deixem nos comentários que eu quero muito saber. E muito obrigada, gente. A todo mundo que continuou até aqui no final do vídeo. Não se esqueça, gente, de já deixar o like, curtir. E compartilhar o meu vídeo com pessoas que gostam de Dress to Repress. Que isso vai estar me ajudando bastante. E eu vou estar trazendo mais conteúdo de Dress to Repress, gente. Então é isso. Fiquem com Deus. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.